João Agora é sério, corre demais ou corre demais e olha só, uma das coisas que chama a atenção que chama a atenção aqui no mosteiro é o seguinte são algumas pessoas que foram enterradas, os seus túmulos se encontram aqui por exemplo, esse daqui é o de Vasco da Gama Vasco da Gama é um grande navegador que fez a rota aí, descobriu a rota então está aqui o túmulo de Vasco da Gama, esse é o túmulo dele do outro lado, olha só, tem mais um túmulo aqui desse lado que é, Camões de Camões, Luís Vasco de Camões Obrigado 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 Obrigado